Estamos ao vivo. Aí, beleza, beleza. E aí, galera, tudo bom com vocês? Deixa eu ajeitar aqui para o pessoal do YouTube. Que legal. Hoje falaremos sobre como vender obra de arte. Como vender obra de arte. Falaremos disso. Deixa eu colocar aqui o tema. Como vender as suas obras de arte. Aí. Fixar. Legal. Como vender as suas obras de arte. Deixa eu ver aqui no YouTube. Vamos assim. Vamos assim. Vamos assim. Vamos assim. Está mais quentinho. Vamos assim. Tá bom? Com essa luz aqui. Legal. Então, como vender obra de arte. Vou te dar um passo a passo. Vou te dar um mapa. Vou te dar um passo a passo de como vender obra de arte. Fica aí. Anota. Tá bom? Ao final, você vai poder mandar as suas dúvidas. Então, qualquer dúvida que você tiver, quem tiver aqui no YouTube, manda aqui do lado. Quem tiver no Instagram, manda na interrogação aqui embaixo, que eu vou responder ao final. Tá bom, gente? E aí, antes de antemão, já queria convidar todos vocês aí, em comemoração à Semana do Consumidor, nós vamos fazer uma reabertura relâmpago do curso A Arte de Vender a Arte. Isso mesmo. Uma reabertura relâmpago. A gente não faz isso. É só em comemoração mesmo a essa Semana do Consumidor. Estamos fazendo uma ação. Vai ser na quinta-feira. Estou falando isso já para você se preparar. Beleza? Se você... Eu não sei quando que eu vou abrir uma nova turma. Então, também, se você ficou de fora da turma passada, já se prepara. Vai ser na quinta-feira agora. A gente está na terça. Vai ser quinta-feira agora. Das nove às 23h59, um dia só. Exatamente, um dia só. Quem quer, quem está decidido, vem, meu. Quem quer, vem. Quem não quer, vai ficar enrolando. É uma coisa que não vir, né? Então, assim, quem está decidido, quem estava esperando essa chance, está aí. Essa chance chegou na Semana do Consumidor. Reabertura relâmpago do curso A Arte de Vender Arte. Na quinta-feira, com desconto. Com desconto. Desconto de R$ 500,00, tá? Então, já estou deixando vocês avisados para vocês se programarem aí. E vamos lá, então, falar sobre como vender obra de arte. Bom, gente... Como vender, né? Essa é uma dor gigante aí dos artistas, muitos artistas. Falaram, poxa, eu queria muito aprender a vender, viver da minha arte, vender bem a minha arte e tal. Bom, gente, primeiro passo. Trabalho maduro. Primeiro passo é esse. Trabalho maduro. Olha só. Muitas vezes, cara, você tem uma outra profissão aí que você passou na faculdade, só na faculdade ficou quatro, cinco anos. No primeiro emprego, três, quatro anos para evoluir, para ir evoluindo. E aí você quer chegar, virar artista em muito pouco tempo e já começar. Então, olha só. Isso, na verdade, é possível. Isso, na verdade, é possível, tá bom? Estou sendo muito sincero com o curso A Arte de Vender Arte. Mas necessita o mínimo de um tempo. Necessita o mínimo de um tempo justamente para o seu trabalho estar maduro, tá? Isso um pouco mais tempo para quem está iniciando agora e um pouco menos de tempo para quem já tem um trabalho aí de uma vida e agora quer assumir a carreira artística com força total, tá? Então, primeiro passo. Trabalho maduro. Como que vai surgir esse trabalho maduro na sua carreira artística? Uma mistura de três coisas, tá? Produção. A sua produção. Produção. As suas referências. E a sua verdade, né? O que o seu trabalho conta aí da sua verdade? O que ele conta da sua história? Tá? Esses são os ingredientes para um trabalho maduro. Então, conta a sua história. Você também mistura com as suas referências e, através da produção, faz com que ele evolua, faz com que ele cresça, tá? É daí que vem um trabalho maduro. Ah, como é que eu conto a minha história? Eu, no meu caso, eu conto a minha história, olha só, nas minhas obras eu faço elas pegando fogo. Então, eu fui uma criança incendiária aí, então eu coloco esse meu gosto pelo fogo nas obras e hoje eu entendo que eu dialogo com as metáforas do fogo e tudo mais. Tá? Então, assim que eu conto a minha história, trago essa verdade. E é assim que você vai trazer pra você também. Pra sua arte. Então, se pergunte, como que a sua arte tá contando a sua história? Todos os artistas que fizeram sucesso, foram reconhecidos, contaram a sua história. Tá? Obviamente, que eu sugiro que você tenha referências, tá? Raros artistas fizeram um trabalho muito bom sem nenhuma referência. Aí mesmo é uma questão, assim, de deixar muito pra natureza, né, cara? Aí não vamos correr esse risco, tá certo? Não vamos correr esse risco, né? Vamos sim estudar arte, vamos sim ter referências, vamos sim consumir arte pra gente misturar com a nossa história e fazer algo maior, algo novo, algo mais original, algo mais evoluído. Então, é assim que você vai ter esse trabalho maduro e as pessoas tendem a comprar mais obra de arte madura, mesmo que elas achem que elas não entendem de arte. Não, eu não entendo de arte, mas ela tende, assim, ter um interesse maior por uma obra que seja madura, mesmo que ela não saiba o que é uma obra madura. Tá? Então, o primeiro passo é esse, pra vender obra de arte. Como vender suas obras de arte? Obra de arte madura, um trabalho maduro. Com os artistas do curso Arte de Vender Arte, eu faço muito desse trabalho. Eu acompanho, eu vejo os trabalhos, eles me mandam o trabalho, a gente vê nas mentorias. E aí eu consigo acompanhá-los e falar, né? Porque também essa é uma dor do artista. Tá, beleza, mas como é que eu sei? O que que tá maduro, o que que não é? E muitas, muitas vezes, isso é interessante, muitas vezes algo maduro está ali e o artista não acha, não percebe. Porque aquilo é natural, surgiu dele naturalmente. Então, muitas vezes isso acontece aí. E aí tá o trabalho do mentor chegar e falar, olha esse item aqui, cara. Presta atenção, como isso daqui é um item de maturidade e tal. Tá? Por isso que eu tô avisando vocês da reabertura relâmpago do curso Arte de Vender Arte na quinta-feira, com desconto de R$500, hein? Não perde a sua oportunidade, beleza? Você que não entrou na última turma. Mas depois eu falo melhor sobre isso. Vamos lá. Próximo ponto de como vender obra de arte. Você entendeu, né? Essa questão do trabalho maduro, a questão da sua identidade. E eu te ajudo muito nesse processo. Eu te ajudo e a gente vai economizar meses, vai economizar anos desse processo, só de eu estar ali te mentorando, te ajudando. Próximo passo. Você tá com esse trabalho maduro? Não adianta você oferecer. Tá bom, Portman. Então, com o trabalho maduro, meu trabalho tá incrível. Tá incrível. Mas eu ofereço e as pessoas não compram. Também não é assim. Não adianta oferecer. Raramente as pessoas compram obra de arte quando você oferece. Não é mesmo? Porque senão tava todo mundo aí vendendo, principalmente quando faz promoção, né? Raramente as pessoas... Senão as pessoas compravam na promoção. Então, raramente as pessoas compram obra de arte quando você oferece, quando você faz uma promoção, tá? Quando que elas compram obra de arte? Quando surge uma oportunidade na vida delas, e eu repito isso várias vezes, na vida delas de comprar obra de arte. Nossa, mas o que você tá falando? É muito importante a gente perceber isso pra entender os próximos passos que a gente tem que sempre dar, tá? Eu vejo muito isso também. A pessoa tem grana, gosta do artista, mas não compra arte. Por quê? Porque não tem a parede, não tem a ocasião. Ok? Então, as pessoas compram obra de arte quando surge uma oportunidade na vida delas de comprar obra de arte. Tá, tudo bem. Óbvio. A pessoa não vai comprar do nada. cria um chocolate, compra um impulso. Não. Tá? Então, você entende, a partir desse momento, você entende que como ela compra, quando surge uma oportunidade na vida dela, então você precisa estar na mente dela neste momento. Nossa, que difícil. Não, não é difícil. Não é difícil. Você vai fazer isso através de um funil, que é o que eu chamo que é o funil de vendas de obra de arte. Ok? O que que é? E aí, grande Marcelo Fofá? Grande abraço, meu amigo, meu parceiro, grande comunicador. Show de bola. O que que é o funil de vendas de obra de arte? É o caminho que toda pessoa que compra obra de arte percorre antes de comprar essa obra de arte. Tá? Então, você... E eu vou te falar o que que é o funil. Eu vou te falar ele agora. Eu vou te falar agora. Cinco passos do funil e como fazer pra fazer... Pra pessoa passar pelos cinco passos do funil aí de vendas de obra de arte. Tá? Então, assim, você tem a obra madura. Passamos por essa questão da obra madura. Agora, é aplicar o funil. Jogar o maior número de pessoas dentro do seu funil de vendas de obra de arte pra que, quando surja uma oportunidade na vida delas de comprar obra de arte, elas lembrem de você. Faz sentido? Faz sentido, né? Então, vamos lá, então. Funil de vendas de obra de arte. Por isso, cara, desencana de fazer promoção, de ficar oferecendo. Não, você tem que fazer arte, tem que ser relevante. Pra vender arte, não é ser marqueteiro, não. Pra fazer arte é... Pra vender arte, não é ser marqueteiro. Pra vender arte, você tem que viver sua vida de artista com força, tá? E tem que produzir arte, arte relevante mesmo pro mundo. Tem que fazer arte verdadeira. Só que... Aí você fala, mas ninguém valoriza esse tipo de arte. Tá faltando conectar com a vida deles. E eu vou te ensinar a fazer isso. Tá bom? Então, vamos lá. Funil de vendas de obra de arte. Cinco passos. Tá? Olha só, gente. Daqui é uma aula exclusiva do curso Arte de Vender Arte, hein? Tô falando pra vocês aqui. Cinco passos é o funil de vendas de obra de arte. Conhecer. O primeiro passo é conhecer sua arte. Segundo passo, gostar. Gostar. Terceiro passo, confiar. Isso aqui é magenta. Tinta magenta que eu comprei hoje. Confiar. Terceiro passo, confiar. Quarto passo, comprar. Comprar. Quinto passo, recorrência. Tá? Então, repete Tinta. Vou repetir. Cinco passos do funil de vendas de obra de arte. Primeiro passo, conhecer. Segundo passo, gostar. Terceiro passo, confiar. Quarto passo, comprar. Quinto passo, recorrência. Recorrência é comprar de novo. E essa é a parte mais maravilhosa do funil de vendas de obra de arte, porque isso acontece demais. tá bom? E a parte mais fácil, a parte mais fácil, fazer com quem já comprou de você, compre de novo. Ok? Então, vamos lá agora. Como é que você faz para o primeiro passo do funil, para colocar a galera lá dentro e fazer com que, quando ela queira uma arte, ela lembre de você, você esteja na mente dela. Então, primeiro passo, conhecer. Conhecer. Para que as pessoas conheçam a sua arte, você tem que aplicar o maior número de bocas de funil, que é jogar o maior número de pessoas dentro do seu funil ali, nas suas bocas de funil. Quais são as suas bocas de funil? Rede social, tá? O seu tráfego pago, o seu tráfego orgânico, suas exposições, suas reportagens, o seu site, o que mais? O boca a boca, o seu relacionamento, né? Sabe? Quando as pessoas conhecem o seu trabalho ali, essas são as suas bocas de funil que você aplica aí para a pessoa conhecer o seu trabalho. Aí, estou indo bem resumidamente, tá, gente? Obviamente, dentro do curso Arte de Vender Arte, eu me aprofundo muito mais nessa questão e aí quero lembrar de novo todos vocês da reabertura relâmpago do curso Arte de Vender Arte em comemoração à Semana do Consumidor, que é essa. Reabertura relâmpago na quinta-feira, agora, com desconto de R$500,00. Beleza? Já se prepara, é só na quinta-feira, são só 24 horas de inscrições, somente. Reabertura relâmpago mesmo, tá? Então, e lá dentro do curso, eu falei, né? Tráfego pago, tráfego, eu te ensino isso, como fazer tráfego orgânico, como fazer tráfego pago, como construir seu site, como otimizar suas redes sociais, o Instagram, tá? Como realizar sua exposição de arte. Eu tenho um módulo lá só sobre exposição de arte. E a exposição, no caso aqui, também é uma boca de funil, serve como uma boca de funil. Segundo passo, né? Esse é o primeiro passo do funil. Segundo passo, é gostar. Gostar. Aí, varia muito, né? Da arte, cada um gosta de cada coisa diferente, mas é aí que a sua maturidade vai entrar e vai aumentar essa taxa, essa chance da pessoa gostar da sua arte. Quanto mais madura, quanto mais você estiver trazendo a sua verdade na sua arte, e quanto mais você trouxer referências e misturar com a sua verdade e trouxer na sua arte, através de uma técnica madura também, mais você vai aumentar essa chance da pessoa gostar da sua arte, tá? As pessoas, mesmo que não entendam de arte, elas percebem a questão da maturidade. E aí, você virando meu artista mentorado, eu vou te acompanhar, vou começar a te seguir, vou acompanhar essa parte também, principalmente, aí da sua arte, da sua carreira, tá? Reabertura relâmpago na quinta, hein, pessoal? Tá? Então, segundo passo, gostar. Segundo passo do funil de venda de obra de arte, gostar da sua arte. Terceiro passo, confiar, tá? confiar, confiar, é o terceiro passo. E não é confiar que você é honesto, que você é ético, não, não é isso. Isso daí, na verdade, é obrigação, tá? É confiar que você é um artista plástico, profissional. Ok? Confiar, ela precisa confiar isso. Por quê? De quem, aí, aí, eu faço perguntas bem básicas, as respostas são óbvias, mas elas, elas clareiam a mente pra gente achar as respostas, os caminhos, né? De quem que as pessoas compram obra de arte? Então, eu falei quando que elas compram obra de arte, né? Perguntei, então, eu respondi já, quando surge uma oportunidade na vida delas de comprar obra de arte. De quem? Agora, de quem que elas compram obra de arte? É a pergunta. De quem que elas compram obra de arte? E a resposta é muito, muito, muito óbvia. Elas compram obra de arte de artistas, tá? Compram obra de arte de artistas. Tá, pô, óbvio, Portman, ou seja, elas não compram obra de arte de quem não é artista. E muitas vezes, a sua rede social, a sua descrição, as suas coisas lá na internet está dizendo isso, que você não é artista, que você é apenas uma pessoa que também desenha, que também pinta, que tem a arte na sua vida, mas, na verdade, é ali um farmacêutico, é um psicólogo, é um engenheiro, é um... sei lá, o que mais, aliás, um arquiteto, um empreendedor em série, serial, e artista, né? Isso é muito importante. Quando você fala no seu Instagram, por exemplo, que você é arquiteta, é apresentadora, cantora, patinadora, e artista plástica, você está confundindo as pessoas, você não está agregando nada. Ok? Já estou te dando dica aqui, já estou te dando conteúdo, hein? Tá bom? Essa questão do que você viveu, essa verdade, você não vai trazer ali, você vai trazer na sua arte. Tá bom? Então, por exemplo, eu tive uma carreira com músico, muitos de vocês não sabem, contrato com gravadora, mais de 15 bandas, caramba, mas eu não falo que eu sou músico. Eu deixo essa minha verdade, esse meu gosto pela música transparecer nas minhas obras. Eu deixo a minha história como publicitário transparecer nas minhas obras. Eu deixo a minha obsessão por fogo desde criança transparecer nas minhas obras. Aí a obra fica mais verdadeira. Só que lá nas minhas redes, lá no meu site, eu sou artista plástico. Eu sou artista plástico. Então, esse é o confiar. Esse é o confiar, é a pessoa. Quando ela te conheceu, gostou de você, te conheceu porque você aplicou as suas bocas de funil como eu ensino no curso Arte de Vender Arte, para você que vai entrar na quinta-feira agora. Aplicou, tá? Apresentou, mostrou uma obra mais madura, uma obra que conta a sua verdade, uma obra que não é uma obra prostituída, né? Fazer uma obra... O que eu vou fazer? O que vende? Eu vou pintar o que vende? Vou esculpir o que vende? Não. Uma obra que traz a sua verdade, que traz uma maturidade pela produção e pelas referências, justamente pela velocidade que a minha mentoria dá para você e toda a nossa comunidade e tudo mais dentro do curso Arte de Vender Arte. O que ela vai fazer primeiro quando tudo isso acontece? Ela vai ver o seu site, vai ver o seu Instagram, vai ver as suas coisas, né? E ali tem que estar passando a mensagem de que você é um artista profissional e não que é um outro profissional que também tem uma carreira paralela como artista, também sabe pintar. Tá bom? Artista, apresente-se como artista. E isso, para muitas pessoas, só isso que eu estou falando agora já vai mudar a vida. Já. Eu lembro muito bem quando eu comecei a me apresentar como artista. Nossa, um sentimento aqui dentro do peito. Você é animal, é demais, é demais. E tudo muda. E aí tudo muda. Tá? E você aprende a como trazer a sua história na sua arte. Ok? Então confiar. Este é o terceiro passo. Confiar. Confiar que você é um artista profissional. Tá bom? Porque as pessoas compram a obra de arte de artistas profissionais. Ah, pô, mas eu não acho que eu sou artista profissional. Cara, já começa a se apresentar, já encara isso e assuma essa responsabilidade. Ah, mas eu não quero arte como hobby. Velho, então beleza. Tá bom? O que eu posso te ajudar é ter arte, é assim, um reconhecimento maior, mas tem que fazer, tem que aplicar o método. Tem que aplicar o método. Tá bom? Dá pra você ir mais devagar, dá pra você ir mais rápido com o método. Ok? Mas tem que aplicar e aqui a intenção é isso, né? Quem quer ter aí um complemento de renda ou pelo menos viver da sua arte com uma carreira artística aí. Ou então, pelo menos, mais reconhecimento. Porque a venda, a venda, na verdade, ela é uma consequência do reconhecimento artístico. Principalmente se você está preparado com a precificação correta e com a negociação aí em dia, né? E eu ensino tudo isso também dentro do curso, tá? Precifico a sua obra junto com você, inclusive. Tá? Então, gente, é isso, ó. Reabertura relâmpago do curso Arte de Vender Arte na quinta-feira com desconto de 500 reais, hein? Se você ficou fora da última turma, já se programa aí. Enquanto isso, eu vou fazer uma live aqui sobre como vender obra de arte. Tô te dando um mapa, né? Obviamente que o como fazer cada uma dessas partes é todo o curso Arte de Vender Arte. Como montar seu site, suas redes sociais, né? Que mais? Que mais aí? E tudo mais. Tá tocando aqui meu celular. Ainda bem que eu coloquei no modo avião. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Dá um joinha aí. Vocês estão me ouvindo ou o som foi embora? Ou o som foi embora? Só pra eu fazer um teste. Aí, dá um joinha. Aí, se vocês estão me ouvindo bem. E aí, Zeca Santos, Félix Sampaio, Márcia Pinheiro, Gonçalves. Beleza, gente? Ó, no final da live, pode mandar suas dúvidas sobre como vender obra de arte, tá bom? Pode mandar. Clica na interrogação. clica na interrogação e manda suas dúvidas que, ao final, ao final, eu vou responder as suas dúvidas aí, aqui no Instagram e no YouTube aí, tá bom, gente? Show de bola. Então, você entendeu essa parte de confiar, de se apresentar como um artista, se mostrar um artista? Ficou mudo aí, Zeca? Ficou mudo? Ficou mudo, né? Tá bom, legal. Para o YouTube, não. Legal, gente. Então, ó, eu vou... Eu vou fazer mais uma live aqui para vocês, tá bom? Então, ó, eu vou... E a gente vai de novo, tá bom? Legal, encerrei aqui. Descartar vídeo, descartar, ótimo. Mesmo, então... Mesmo... Com... O modo avião ligado. Então, e aí, gente? Bem-vindos, bem-vindos aí. Então, a essa aula fala sobre como vender arte, como vender arte, como vender suas obras... obras... obras de arte. Como vender suas obras de arte. Aqui, ó. Fixar comentário. Legal. Olá, 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 todo mundo, a galera já entrando. Beleza, gente? Fala um oi aí. Como vender suas obras de arte? Bom, estávamos numa live aqui também no Instagram. Instagram caiu a live. Eu estou voltando agora e estou te dando um mapa sobre como vender obras de arte. Ok? Sempre lembrando e também pegando o gancho aí que quinta-feira tem reabertura, relâmpago do curso Arte de Vender Arte em comemoração à Semana do Consumidor. Tá bom? Desconto de 500 reais aí pra vocês. Então, já se programa. Então, recapitulando rapidão, rapidão como vender obra de arte. Primeiro passo, uma obra madura. Pra ter uma obra madura, três passos. Conte a sua história, tenha referências e produção. Produza todo dia com consistência. Expliquei isso já, tá? Expliquei bem a fundo, mas estou repassando aqui. Próximo passo, uma obra madura. Não basta oferecer, as pessoas não compram quando você oferece. Não é mesmo? Então, como faz elas comprarem obra de arte? Então, tem que esperar o momento delas comprarem obra de arte. Pra isso, você coloca elas no seu funil de vendas de obra de arte. Aí, é um funil que tem cinco etapas. Conhecer, gostar, confiar, comprar e recorrência. A gente estava na terceira etapa já no vídeo passado, tá? Então, conhecer, como é que você vai fazer ela conhecer sua arte? Bocas de funil, seu site, exposição, rede social, tráfego orgânico, tráfego pago, tá bom? Eu ensino como você faz cada uma dessas coisas que eu falei agora, eu te ensino no curso Arte de Vender Arte, tá bom? Exposições, as suas exposições, tem um módulo só sobre isso. Então, bocas de funil, é assim que você faz mais pessoas entrar em contato com a sua arte. Gostar, segundo passo, como é que faz ela gostar da sua arte? Bom, aí entra aquela questão da maturidade que eu falei no começo, tá? Você aumenta a chance dela gostar da sua arte conforme a sua arte for mais madura, for mais madura em termos de conceito, em termos de técnica. Te dei a receita agora há pouco aí, tá? Então, estávamos no terceiro, questão de confiar, confiar que você é um artista plástico profissional, porque muitas vezes você passa outra imagem nas suas redes sociais, você passa a imagem que você é um outro profissional que também pinta, que também desenha. E não um artista plástico que também se inspira nessa história que você viveu, tá? Então, presta atenção nisso, e isso eu ajudo muito os meus artistas mentorados a como passar essa imagem, passar essa mensagem de uma maneira certa nas redes sociais, e é muito... Cara, isso acontece demais, esse erro, tá? A pessoa, às vezes, estudou ali muitos anos, estudou arquitetura muitos anos, estudou, fez pós em psicologia, né? Mano, é crânio demais, e põe lá, tá? Arquiteta, psicóloga e artista e pintora. Não, 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 a pessoa fica confusa, tá? Tem que falar é artista plástico, artista plástico. E aí, nas suas artes plásticas, você vai trazer essa história da arquitetura e da psicologia, vai transparecer na sua arte, ok? Então, confiar, né? Outra coisa, as pessoas, primeira coisa, quando elas conhecem e gostam do seu trabalho, agora sim, chegamos ao ponto em que estávamos na live. Primeira coisa, ela vai ver o seu Instagram e vai ver o seu site. E são esses dois que vão passar essa mensagem, que se você é esse artista mais profissional, esse artista que vive a arte, esse artista mais relevante. Por que isso? Porque isso traz relevância para você, traz uma percepção de relevância para o outro também. Tá? Ah, mas não tem o site. Então, então usa o Instagram, otimiza o Instagram, tá? Você que vai entrar no curso Arte de Vender a Arte na quinta-feira, agora, na nossa abertura Relâmpago, você vai ganhar um bônus, que é o meu curso Insta para Artistas. Esse curso Insta para Artistas, ele transforma o seu Instagram num imã de investidores através dessa otimização do seu Instagram. Então, eu te ensino isso. Como passar essa mensagem? Como passar essa mensagem que você é um artista mais relevante? Tá? Então, aí a pessoa entra no seu site, nas suas redes sociais, vê que está tudo certinho, começa a te seguir, começa a te seguir ali, ah, ah, e aí como que você vai fazer? Agora vem o nosso quarto passo, que é a compra. Como você vai fazer? Ela compra, quando que ela compra, então, uma obra de arte? Quando que a pessoa compra uma obra de arte? Quando surge uma oportunidade na vida dela, não é? Falei isso. para isso que serve o seu conteúdo. Agora você entendeu o porquê do seu conteúdo. Para você manter a pessoa aquecida, para você manter ela lembrando de você, para você manter ela vendo a sua arte, relacionando a vida dela com a sua arte. Tá? o seu conteúdo também vai servir para fazer com que ela confie em você, confie que você é esse artista plástico, essa artista plástica, esse escultor, esse fotógrafo profissional. tá? Então, é isso. É isso. O seu conteúdo, agora que ela entrou no seu funil, o seu conteúdo, aí você entrega o seu conteúdo através de tráfego orgânico, que é a rede social, e tráfego orgânico que vai no seu site, e também através de tráfego pago. Perdão. Através de tráfego pago. Anunciando o seu site ou anunciando o seu perfil do Instagram. E eu te ensino como fazer esse tráfego pago no curso Arte de Vender Arte. Analiso os seus anúncios com você também. A gente conversa sobre eles nas mentorias de quinta-feira. Lembrando que quem entrar para o curso Arte de Vender Arte nessa quinta-feira também tem mentoria comigo toda semana. Toda semana tem mentorias tira dúvidas pelo Zoom ali toda semana. Totaliza umas 50 ao longo do ano. Nossa, mas se eu não conseguir, fica tranquilo. Não precisa participar de todas. Obviamente que eu recomendo, mas elas ficam gravadas e você pode revê-las. Ah, mas não dá para rever. Tá bom. Entra quando você tiver uma dúvida. Então, tá ali. Toda quinta-feira tem horário marcado, tem mentoria. E se você quiser entrar, entra. Se tiver dúvida, entra. Se quiser entrar só para ouvir também, entra. E se quiser ver depois, consegue ver porque fica gravado. Tá bom? Mentoria comigo toda quinta-feira. aí você que vai entrar no curso Arte e Vender Arte nessa quinta-feira agora, na reabertura Relâmpago da Semana do Consumidor com desconto de 500 reais. Tá bom, gente? É porrada mesmo. É essa chance que estava esperando aí. Tá? Então, se programa para quinta-feira. Então, gente, ele confiou em você e aí quando chegou esse momento na vida dele de comprar obra de arte, ele lembrou de você e foi. Chegou no quarto passo que é comprar obra de arte, ele lembrou de você, entrou em contato com você. Muito bom. É isso que tem a acontecer. É isso que tem a acontecer. Tá? O maior número possível de contatos, de orçamentos e tal. Pessoas vendem a sua arte e se interessando. O resto é consequência. A venda é consequência. Só que chegou neste quarto passo, tem algumas coisas muito importantes para que a venda aconteça, tá? Primeiro ponto, precificação. Como é que está a sua precificação? Precificou bem a sua arte? Tem certeza da sua precificação? Não tem nenhuma dúvida dela? Já está vendendo? Já está saindo? Não está saindo? Como é que é? Essa é uma das maiores dores dos artistas também, Ter certeza da sua precificação. Como é que está aí? Precificação é uma coisa que eu ensino no curso e eu também faço isso com o artista. O artista me manda a obra dele e eu dou a minha precificação ali para a obra dele. Então, de acordo com a minha experiência de mercado. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa chega para comprar a sua arte, a sua precificação tem que estar no mínimo justa para você. Tá? Se tiver subprecificado, é um problema. Você até nem vende, você até vende menos se ela tiver muito barato. Segundo ponto, negociação. Como é que está o seu poder de negociação? Como é que está aí a sua argumentação? Como é que está o seu ponto de vista sobre a negociação? Você acha que é uma luta de boxe? Você acha que é uma dança? Você não gosta de negociar? Você gosta de negociar? Você acha que você tem que empurrar? Você se sente empurrando a sua arte para outra pessoa quando você tem que negociar? Ou não? Você se sente ajudando aquela pessoa? Como é que é? Isso é uma coisa que eu trabalho no curso Arte de Vender Arte também para os meus artistas mentorados, principalmente. Eu dou um script completo, o meu script, eu ensino como encarar, eu ensino passo a passo, eu ensino o que eles podem encontrar. Tá? E como? Porque assim, quando você vai negociar, e olha só, já vou te dar conteúdo do curso aqui agora. Quando você vai negociar, você pode receber quatro tipos de propostas. Tá? Quando você vai negociar, a pessoa curtiu a sua arte e ela vai, ele te deu uma proposta que vai negociar com você e tal, você pode receber quatro tipos de propostas. E no curso Arte de Vender Arte, eu te ensino como transformar uma na outra e depois na próxima e depois na melhor ainda. Os quatro tipos de propostas são proposta inaceitável. É inaceitável. Não adianta nem começar. Tem técnica para transformar ela no próximo nível, que é uma proposta agressiva. Uma proposta agressiva você pode receber. Tá? No curso, eu te ensino como transformar uma proposta agressiva, é aqui que vale a pena começar a negociar, numa proposta razoável. É o próximo tipo de proposta. Razoável, proposta razoável. E aqui na proposta razoável também, eu te encho de argumentos e técnicas para trazer essa proposta para uma proposta irrecusável. Os quatro tipos de proposta. Inaceitável, agressiva, razoável e irrecusável. Ok? E se você aplica o método do curso Arte de Vender Arte, o método de comunicação, o método de criatividade, o método de produção, tá? É o método de otimização também dos seus canais de comunicação, o método de precificação, de negociação, de exposição. O que começa a acontecer é você ter mais propostas irrecusáveis. A proposta já chega irrecusável ou no mínimo razoável. Tá bom? Por quê? Porque você faz com que a outra pessoa perceba o valor. E é tudo sobre isso. Ou você que tá aí do outro lado, você acha que no Brasil ninguém valoriza o artista, ninguém percebe o valor da sua arte? É esse o jogo. Esse é o jogo. Fazer a pessoa perceber o seu valor. É isso que eu te ensino. É isso que eu te mostro. Eu vivo de arte, eu tenho a minha carreira artística, eu não sou um marqueteiro ou uma outra um outro tipo de profissional querendo te ensinar a vender arte. Não, eu sou um artista plástico que vivo das minhas vendas de obra de arte. E eu quero te mostrar o caminho, o que eu faço. Ah, quer me ensinar como vender minha arte? A arte é única. Sim, coração. Eu quero te mostrar como eu faço pra você aplicar na sua aí, pra você ter os mesmos resultados. Tá bom? A gente andar de mão dada mesmo, vou pegar na sua mão e a partir de quinta-feira você não vai estar mais sozinho. Então se prepara, reabertura, relâmpago do curso Arte de Vender Arte na quinta-feira em comemoração à Semana do Consumidor que é essa e eu vou te dar ainda mais R$500 de desconto pra você vir pro lado de cá pra você ser mentorado, mentorada por mim aqui no Ateribro no Portela. Tá bom, gente? Muito legal. Quarto passo. Então eu falei do quarto passo. A pessoa vai vir comprar e aí legal, sua precificação tá ok porque você é mentorado, aí sua negociação também tá rolando. Ela comprou, muito bom. Show de bola. Quem é artista mentorado meu sabe que só deve comemorar quando o o Din Din tiver na conta. Quem tiver lá acusando no banco. Tá bom? Antes disso você não vendeu nada. Beleza, gente? Então é isso e tem muita técnica nesse meio tempo aí que eu quero te ensinar. Quinto passo. Qual que é o quinto passo? é a recorrência. É fazer quem já comprou de você comprar de novo. Fazer quem já comprou de você comprar de novo é essa coisa mais fácil que existe. E pra você fazer isso o que eu sugiro é que você crie uma experiência artística poderosa. Quando você for entregar a sua arte pra pessoa o lance é você criar uma experiência artística poderosa. tá bom? Gente, lembrando que ao final da live eu vou responder dúvidas, hein? Qualquer dúvida sobre como vender sua obra de arte como fazer qualquer um desses passos manda na interrogação que eu respondo ao final aí. Show? É isso. Então, pra você gerar essa recorrência a pessoa comprar de novo experiência artística poderosa. Como que eu faço isso do Portman? Cara, entra pro curso Arte de Vender Arte que eu te ensino isso também. Tá bom? Porque a gente vai andar de mãos dadas a partir de agora. Então, gente, se prepara. Esse foi o passo a passo o mapa sobre como vender obra de arte e aí sobre como fazer cada um dos passos entre essas etapas. É por isso que tem o curso Arte de Vender Arte e ele não está disponível. A última turma fechou já, mas em comemoração a Semana do Consumidor a gente vai fazer uma reabertura relâmpago somente pra vocês a quem só tá falando isso pra vocês aqui do perfil que seguem a gente. Reabertura relâmpago na quinta-feira, tá bom? Somente na quinta-feira com quinhentos reais de desconto. Quinhentos reais de desconto. O curso é mil quatrocentos e noventa e sete. Ele vai pra nove nove sete. E você ainda pode parcelar isso em doze vezes. Vai ficar mensais de noventa e nove e setenta reais. Pra você fazer parte dessa comunidade. Pra você ser mentorado e mentorada por mim. Pra gente ter mentorias, tirar dúvidas todas as quintas-feiras. Tá bom? Pra gente, cara, tá junto a partir de agora. Pra você fazer parte da comunidade de artistas que também se ajuda demais. Ok? Pra tudo começar a mudar, a melhorar ainda mais aí na sua carreira artística. Então, reabertura relâmpago do curso Arte de Vender Arte na quinta-feira a partir das nove, das nove até as vinte e três, quinta e nove. Se programa. Artista, dá seus pulos aí. Ah, eu tô sem grana. Meu, é por isso que você tem que entrar. Eu tô te dando os quinhentos reais. Parcela em doze vezes. Se dedica, entra, se dedica, aplica. É muito provável que antes de pagar a terceira ou quarta parcela, na primeira venda de obra de arte, você já tenha o preço do curso todo ele de volta. Isso pode acontecer até com esse valor multiplicado em duas, três, quatro vezes. Isso na primeira venda. eu vou estar junto de você nessa primeira e em todas as outras ao longo do próximo ano que esse é o acesso que você tem ao curso. Um ano. Um ano de acesso ao curso, um ano de mentoria comigo, um ano de acompanhamento. Eu vou te seguir no Instagram, tá bom? Você vai fazer parte desse ecossistema da arte aí que é o curso A Arte de Vender Arte. Então, gente, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Vamos para as perguntas. Vou puxar uma pergunta que tem aqui. Olha lá. Thaís Borges. E aí, Thaís, tudo bem? O certificado de autenticidade fica com a obra quando eu a entrego? Não fico com cópia desse documento? Sim, fica com a obra. Você entrega esse documento com a obra ali para o investidor. O certificado de originalidade da obra é uma das coisas que ajuda a criar essa experiência artística poderosa. A pessoa pega uma obra com o certificado e fala, putz, que legal. Então, experiência artística poderosa. Quando o artista entra para o A Arte de Vender Arte, ele recebe um dos bônus é um certificado de originalidade que ele usa nas obras dele. A partir de agora, o artista tem certificado de originalidade é o certificado que eu uso. Esse é um dos bônus do curso. E sim, ele vai com a obra. Ele vai com a obra. Se você quiser ter um controle físico, você imprime uma cópia para você. Tá bom? Eu tenho o controle eletrônico. Ali eu tenho o arquivo. O arquivo dos certificados que eu emiti. Tá bom? E o impresso com firma reconhecida, assinado e tudo mais vai junto com a obra. Vai sim. Fica ali junto com a obra. Até porque a gente tem que pensar no nosso trabalho artístico. A gente faz arte não só para agora, para vender agora e acabou. O nosso trabalho artístico vai ficar por gerações. Então, o ideal é que a pessoa que compre agora esse trabalho, o ideal é que o seu trabalho valorize e que ela tenha essa opção de vender, de realizar um lucro, porque é um investimento, é um ativo. E aí ter um certificado junto com a obra para repassar com a obra para o próximo investidor faz todo sentido e ajuda demais. Ajuda demais o investidor. Olha aí. Ajuda. Ajudar. Lembra que eu falei? Na negociação você se sente empurrando ou ajudando? Olha lá. Ajudar. Então, tá vendo? O certificado fica assim com a obra. Legal. Thaís. Obrigado, gente. Obrigado pela live de hoje. Quinta-feira, reabertura relâmpago do curso Arte de Vender Arte. Desconto de R$500. É só na quinta-feira mesmo. Se prepara aí. E você pode dividir em até 12 vezes. Vai ficar mensais de R$99,70. Se prepara. Quinta-feira. Vamos estar juntos a partir de quinta-feira aí para a carreira. Beleza. Beijo no coração. Valeu, gente. Vamos lá, gente do YouTube. Acabei de terminar aqui no Instagram. Show de bola. Gente, obrigado aí, viu? Tô escrevendo o título aqui. Beijo para vocês que estão aqui no YouTube também. Obrigado pela live de hoje. Deixa eu ver aqui quando é que eu termino porque a ring light está na frente. Olha lá. Reabertura relâmpago do curso Arte de Vender Arte na quinta-feira, hein, gente? Se prepara aí. E aí e aí e aí